Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Vamos de gameplay Usa que runa pra mamu é essa aqui Se a mamu nunca perdeu Isso é verdade Nessa conta né Pior que eu também Mano quando você não sabe do que jogar Jogue de a mamu Caiu autofill jungle Jogue de a mamu Campeão é o Dream A mamu joga sozinho Vai nessa Tem que acertar as bilumbinhas Se não acertar fodeu Bora fi Bagulho doido Tô contra Olaf Se o cara for bom ele me bazuca Tô achando que nós ia tomar Nae Team Vade Mas os cara não quer vir Vambora Será que você sai? Porra dizia eu de tudo Como é que não sai? Eu de Olaf Eles gastou algo aí? Nossa o Dudu quer matar os cara Fih Você acha que o Dudu liga né? Mas é claro Ele foi pro Rio? Ele foi pro Rio? Foi 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 Tô indo Tô subindo Morre pelo amor de Deus Fire L 4 segundos pro cooldown Me informa Ai ele me mateu na Ai caralho Caralho mano Nossa Isso aqui vai dar muito ruim Mano tem TP Pode ir 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 Nossa que crime essa Ary Tá sem flash ela Mata ela Acho que nós mata Eu vou ter cooldown O outro O outro Foda-se Bati 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 Ai nossa Eu não consegui hitar Ai acho que se eu hit Você matava Eu tô morto Se ela tiver o Q Uh Uh Dale Caralho rapaziada Chama Smitar isso aqui logo Eu tenho que correr daqui Nossa mas o que eu bati Ali nos dois Mano na real Que eu vou aqui Dudu Foda-se Pode ir Esperar só o seu um pouco Pera aí Pode ir Eu tô quase 6 Um minion Um minion Só pra eu pegar 6 Pegou? Ai eu só mata Foda-se Já gasto ult Meno aqui Pua dale Já manda o cara Pra base Foda-se Se eu tô level 5 O cara tá level 6 De novo Olof tava roubando Minha jungle aqui Eu vou Drake Precisava do CDR Aqui pra eu matar ela Ela me solando Caralho O trashão O que é que eu vou É roubar o bagulho Vou lá então Caralho O trash é um god Ele acha que tu tá aqui Aí ledo Nossa eu acho que os caras do bot Tão vindo aqui Mano o trash quer muito Matar o Olof Mas ele não vai vir aqui Ele tá mid Olof Os caras já dizem Ai meu deus Eu vou dar face check aqui Sozinho Eu vou morrer Eu vou dar recal É o Olof Zá dá armário Pra você Meu padrinho Acho que o Olof vai tá Aralto Só matar o mid Deixa eu vou lá Aí ó Tá aí ó meu cara Tá aí meu cara Mano essa Irelia tá com muito medo Cara de mim Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Pode ir Pode ir Olof Olha ele quer pro duelo Nossa Ela não deu o que antes Cara Caralho Mano na moral Como é que eu tô com o dobro de farm Do que um Olof de amumu Rapaziada Mano eu tô com o dobro de farm do cara Mano era pra esse Olof Tava me matando Tipo 30 mil vezes Eu vou aralto aí pra você Vou nem pegar Aralto aqui Nossa Vou fechar cutela com o K Meu cara amigo Acabou Aquela é esse Prata 1 Ai meu Deus do céu Acho que não vou pegar Nossa Olha o Olof Ah não Não vai caber C Pegou o gold Peguei Peguei O gold pra caralho Tá o filho de cutela Mano e tipo assim Eu tô o dobro de farm do Olof Do Olof E eu tô com a minha jungle inteira Up mano Tipo que porra é essa Pular essa parede aqui Ah mano Olha o R que eu dei Rapaziada Olha eu tô em cara Nessa área Se liga Aqui Aqui Na fog Caralho Dá muito dano Acho que precisava nem da ult Se eu desse auto-ataque Smite ela morreu Nem eu usei o revólver Que isso Vixi O cara tá puto Mano Essa é a Irelia Por que o cara não vem me matar Nossa Nossa Esse aí tá pior que eu O cara tá nervoso Tem um wave lá Olha A Yaka Tapa Eu vou pegar Dale Agora eu tô B Acho que eu dou 100-0 Nessa genre Ai eu errei Tá rápido é ó Tá porra Que crime nossa Aí é meio em trash Mano Esse aí é meio em trash Eu Tá ligado Aqueles aí do Browzil Que velho Tem toda a musicona Se de montagem Aí o flash Exatamente igual Eu tô doido de me fazer play Você tá vendo a minha maldade Né Tô Tô vendo Ah ela me cancelou Ia dar IK Você mata E aí moleque Mata LittY I'm living in fear Wondering what if the end is so near All of this shit going on The shootings are strong One shot to the head And I'm gone I'm losing control But I can't let it go Cause I'm trying to get more And I've been in a moment I've been in a zone And I'm moving alone I don't pick up the phone Sous-titrage Société Radio-Canada